Seu adeus Não é vida, não tenho paz Quando você foi de mim Quase te enlouqueci Pelas madrugadas frias Te procurei por aí Te busquei em outros braços Não te achei, não te senti Estou morrendo de saudade, amor Por favor, volte pra mim Seu adeus doeu demais Doeu demais Doeu demais Sem você a minha vida Não é vida Não tenho paz Que que eu fiz pra te perder? Por favor, volte pra mim Eu jamais pensei um dia Que um adeus doer-se assim Se ainda queres me ver Venha logo, estou no fim Estou morrendo e não me mate, amor Por favor, volte pra mim Seu adeus doeu demais Seu adeus doeu demais Doeu demais Doeu demais Doeu demais Sem você a minha vida Não é vida Não tenho paz Doeu demais 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 Sem você a minha vida Não é vida Não é vida Não tenho paz Doeu demais Seu adeus doeu demais Doeu demais Doeu demais Doeu demais Sem você a minha vida Sem você a minha vida Não é vida Não é vida Não tenho paz